Considere um cubo de aresta A. Então, a aresta do cubo é A. Os pontos I, J, K, L e M, N são os centros das faces A, B, C, D. Então, centro da face, né? De todas elas, respectivamente, conforme é apresentado na figura abaixo. Show de bola! Agora, vamos lá. O octaedro regular, cujos vértices são os pontos I, J, tal, 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 tem aresta medindo. Ele quer aresta, ele quer isso aqui, ó. Aresta quer X. Eu vou patar aqui, ó. Aqui é metade, pá, pá, e forma 90 graus. Coisa linda, Thundercat Roll, visão além do alcance. Tem que estar na maldade, tá legal? Então, aqui, ó, desceu, desceu, formou 90. Sendo que aresta, isso tudo vale A. Só que aqui é ponto médio. Ele falou é A sobre 2, porque é a mesma distância, é metade dessa distância. A mesma coisa aqui, tudo isso vale A. Então, aqui é A sobre 2. Pô, olha que lindo. Vou até botar aqui, ó. Você tem o triângulo retângulo, ó. Medo visual, A sobre 2, A sobre 2, ali é X. Tudo bem? Gente, repara uma coisa. Você pode jogar Pitágoras ou usar o teorema, o macetinho, do triângulo retângulo isósceles. Toda vez que você tiver triângulo retângulo isósceles, a hipotenusa é o cateto raiz de 2. Então, vai ficar A sobre 2 vezes raiz de 2. Acabou. Sempre. Ué, Renato, isso lembra diagonal do quadrado. Por que é diagonal do quadrado quando o retângulo é isósceles? Quando o retângulo é isósceles, galera, a hipotenusa do triângulo... Perdão. Quando o triângulo retângulo é isósceles, a hipotenusa é o cateto raiz de 2. Então, vai ficar A sobre 2 vezes raiz de 2. Acabou. Não tem nem conta. Nem sujou a prova. Qual é a letra? Letra E.